Vem se apaixonar, segura, Hamilton Memoria, fazendo a diferença pra você. Mas pensando bem, tô achando que ela nem vem, e eu só tenho essa nota de cem, tudo que eu tinha pra gastar com ela. Aô, frentista, esse sem conta eu vou gastar com algo, tirando a reserva, põe só dez do carro. Os outros noventa, deixa pra eu beber, até lá aparecer, aô, frentista. Esse sem conta eu vou gastar com algo, tirando a reserva, põe só dez do carro. Os outros noventa, deixa pra eu beber, até lá aparecer, aô, frentista. Vem arrocha, 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 arrocha e mexe. Sempre tô no porto aqui parado mais de uma hora, minha atitude é suspeita, mas me escute agora. É que eu marquei com ela aqui, aguenta mais um pouco que ela deve tá chegando aí. Mas pensando bem, tô achando que ela nem vem, e eu só tenho essa nota de cem, tudo que eu tinha pra gastar com ela. Aô, frentista, esse sem conta eu vou gastar com algo, me tirando a reserva, põe só dez do carro. Os outros noventa, deixa pra eu beber, até lá aparecer, aô, frentista. Esse sem conta eu vou gastar com algo, me tirando a reserva, põe só dez do carro. Os outros noventa, deixa pra eu beber, até lá aparecer, aô, frentista. Mas pensando bem, tô achando que ela nem vem, e eu só tenho essa nota de cem, tudo que eu tinha pra gastar com ela. Aô, frentista, esse sem conta eu vou gastar com algo, me tirando a reserva, põe só dez do carro. Os outros noventa, deixa pra eu beber, até lá aparecer, aô, frentista. Aô, frentista, esse sem conta eu vou gastar com algo, me tirando a reserva, põe só dez do carro. Os outros noventa, deixa pra eu beber, até lá aparecer, aô, frentista. É pra tocar nos paredões. Abel do Memória, no volume 5. E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, e quero só você. E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, e quero só você. Mas o problema é seu marido que está procurando, de anos pra cá. Eu já fiquei sabendo, que ele ia andar dizendo, que vai me matar. Imagina se ele soubesse, o que faço contigo, quando faço amor. Eu te faço de laranjinha, chupo você todinha, e você gostou. Imagina se ele soubesse, o que eu faço contigo, quando faço amor. Eu te faço de laranjinha, chupo você todinha, e você gostou. Não vai embora, amor, desse cara por favor. Vamos embora, amor, desse cara por favor. E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, e quero só você. Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, e quero só você. Mas o problema é seu marido, que está procurando, de anos pra cá. Eu já fiquei sabendo, que ele ia andar dizendo, que vai me matar. Imagina se ele soubesse, o que eu faço contigo, quando faço amor. Eu te faço de laranjinha, chupo você todinha, e você gostou. Imagina se ele soubesse, o que eu faço de laranjinha, e você gostou. Se ele soubesse, o que eu faço de laranjinha, e você gostou. Vamos embora, amor, desse cara por favor. Vamos embora, amor, desse cara por favor. Vem se apaixonar, segura, abril de memória. Vem se apaixonar, segura, abril de memória. Vem se apaixonar, segura, abril de memória. Se me falta coragem, fico esperando, mas até quando? Mas ficar imaginando, não vai adiantar nada. E nem ficar sentado esperando, você chegar. Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso, nossa mala Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso, nossa mala Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? Mas ficar imaginando, não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando, você chegar. Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso, nossa mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso, nossa mala Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? Vem se apaixonar, segura, abril de memória O cachorrão da madrugada Fazendo a diferença pra você Vem se apaixonar, segura, abril de memória O cachorrão da madrugada Tava tentando amar Alguém que eu ainda amava Tava tentando esquecer Alguém que eu não esqueci Um amigo me falou Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro cara de mãos dadas Que não era eu Então resolvi ligar E ela atendeu E disse que arrumou outro melhor que eu E traz aí pra mim Um copo E um uísque Um gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com outro Machuca Maltrada E não tem esse Que não chora E traz aí pra mim Um copo E um uísque Um gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com outro Machuca Maltrada E não tem esse Que não chora É pra se apaixonar Um cachorro Outra madrugada Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro cara de mãos dadas Que não era eu Então resolvi ligar E ela atendeu E disse que arrumou outro melhor que eu E traz aí pra mim Um copo De uísque Um gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com outro Machuca Maltrada E não tem esse Que não chora E traz aí pra mim Um copo E um uísque Um gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com outro Machuca Maltrada E não tem esse Que não chora Tô te esperando E você não vem Já faz mais de um ano Que tô sem ninguém Tô no aeroporto Já faz cinco horas Chegou a hora Chegou a hora Tô te esperando E você não vem E você não vem Já faz mais de um ano Que tô sem ninguém Tô no aeroporto Já faz cinco horas Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Amor tem que ter respeito Você não me deu direito Pode chorar Pode chorar Amor tem que ter respeito Você não me deu direito Pode chorar Pode chorar Pode chorar Ei Pensa pra chorar Vai Vai É na pegada Que é sucesso Pensa papai Tô te esperando e você não vem Já faz mais de um ano que eu tô sem ninguém Tô no aeroporto, já faz cinco horas Chegou a hora que eu vim embora Mas chegou a hora que eu vim embora E dessa vez não tem mais volta Tô no aeroporto, já faz cinco horas Chegou a hora, chegou a hora Ô mulher danada, ô mulher safada Todo esse tempo disse que voltar E nunca voltou, e da hora pra ver Vai ser diferente, eu vou te enganar Pode chorar, pode chorar, pode chorar Amor tem que ter respeito, você não me deu direito Pode chorar, pode chorar Pode chorar, pode chorar Amor tem que ter respeito, você não me deu direito Pode chorar, pode chorar Amor tem que ter respeito, você não me deu direito Pode chorar, pode chorar Eu vim te procurar Sem saber onde chegar Muito tempo já passou E eu atrás de um novo amor Eu te encontrei Foi só uma vez E você se tornou A minha mulher Eu te encontrei foi só uma vez E você se tornou minha mulher A minha linda mulher que eu amo Pra sempre eu te amo O nosso amor começou Numas mensagens Que ficou no meu celular Fiquei te olhando E imaginando Pra sempre eu te amo Arrocha, arrocha, arrocha e mexe Eu vim te procurar Sem saber onde chegar Muito tempo já passou Eu atrás de um novo amor Eu te encontrei foi só uma vez E você se tornou E você se tornou Minha mulher Minha mulher A minha linda Minha mulher que eu amo Pra sempre eu te amo O nosso amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Hoje não é sexta-feira Também não é feria Sei que eu tô te ligando Só tá dando uma culpa O que está acontecendo Aí do outro lado Eu aqui me acabando Todo dia só lua Começo na sexta-feira Sem ter horas pra parar Você já sabe do mim Eu gosto de farrear Mas do jeito que está Não dá pra continuar É você de lá E eu de cá No começo do namoro Tudo era diferente Serpente Toda vez que eu te ligo Atende rapidamente Mas o tempo já passou E você tá diferente Toda vez que eu te ligo Você parece uma serpente 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 No começo do namoro Tudo era diferente Serpente Serpente Toda vez que eu te ligo Você parece uma serpente Você é uma serpente Hoje não é sexta-feira Também não é feria Sei que eu tô te ligando Só tá dando uma culpa O que está acontecendo Aí do outro lado Eu aqui me acabando Todo dia só no alto Começo na sexta-feira Sem ter horas pra parar Você já sabe do mim Eu gosto de farrear Mas do jeito que está Não dá pra continuar É você de lá E eu de cá No começo do namoro Tudo era diferente Toda vez que eu te ligava Atende rapidamente Mas o tempo já passou Mas o tempo já passou E você tá diferente Toda vez que eu te ligo Você parece uma serpente 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 No começo do namoro Tudo era diferente Serpente Serpente Toda vez que eu te ligo Você parece uma serpente 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 No começo do namoro Tudo era diferente Bebo 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 Ela pensou Ela pensou Que ia me enganar Galinha de santa Reca cada dólar Mas se deu mal Comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor E tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar E amanheceu Já pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Já pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Ela pensou Que ia me enganar Galinha de santa Reca cada dólar Mas se deu mal Comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor E tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Já pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Já pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti E amanheceu Já pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti 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 Eu ligo pra ti